Música A família Pajero ganhou mais um integrante. Quem chega para aumentar ainda mais a briga no mercado dos utilitários esportivos de médio porte é o Pajero Dakar. Música O carro foi desenvolvido para enfrentar diversos tipos de terreno. Nele foi empregado o conhecimento tecnológico conquistado pela marca em 26 anos de participação no maior rali do mundo. Música Dois grandes mundos, podemos dizer assim, né? Que é o mundo do luxo, da dirigibilidade e o mundo das tecnologias off-home, pelo qual ele ganhou o nome de Dakar. Um dos ralis mais rigorosos do mundo. A ideia da Mitsubishi foi de apresentar um veículo novo e não uma evolução de um modelo. A montadora pretende inaugurar um novo conceito de SUV com a chegada do Pajero Dakar. É um veículo totalmente novo, com a proposta de completar a nossa linha de utilitários esportivos. E é uma proposta de um carro com uma motorização bastante potente, um motor de alto torque, uma tração bastante completa para qualquer tipo de terreno, uma suspensão adequada para rodar tanto urbano com conforto, quanto vencer qualquer obstáculo no off-road. Para conferir o que o carro oferece, o Motores de Ação convidou o consultor Henrique Oliveira, que testa o modelo com a gente. Hoje nós vamos dar uma volta no mais recente modelo da Mitsubishi. É um carro que está colocado entre a Pajero Sport e a Pajero Full. É um carro derivado da L200 Triton. Diferente da Pajero Full, ele é um carro dotado de chassis, então ele é um carro bastante resistente, com sua característica 4x4 bastante evidenciada. Mas também um carro bastante luxuoso, cheio de mimos, onde você tem um carro com controle elétrico dos bancos, aquecimento dos bancos, ar-condicionado automático, local para sete passageiros, onde você também tem controle de ar-condicionado para os dois bancos traseiros, que são rebatíveis, dando a opção de você levar sete passageiros ou uma grande quantidade de bagagem. E eu acho que esse é o grande chama desse carro, é o grande tchan. O visual define o carro como legítimo 4x4, com cara de off-road mesmo. Mas as linhas arredondadas em todo o Pajero dão ar de luxo. A detenção é uma posição de dirigir, sem dúvida, é uma posição excelente. Você consegue achar facilmente uma posição ideal para você dirigir. A visibilidade é muito boa. Nós estamos dirigindo esse carro de test-drive, é um carro dotado de câmbio manual, onde você pode usar ele no manual ou no tip-tronic, um câmbio de quatro marchas, que você tem várias opções que são as características do carro da Mitsubishi. Você pode andar com ele 4x2, com ele 4x4, com ele 4x4 com o diferencial central bloqueado, e ele 4x4 reduzido. O Pajero Dakar chega ao país equipado com motorização de 4 cilindros em linha. A diesel com 16 válvulas e 3,2 litros. O carro possui ainda um sistema de alimentação por injeção eletrônica direta, a Coman Rail. Tem turbo compressor e intercooler. O objetivo de unir elementos assim é garantir alto desempenho e economia de combustível, diminuindo também os ruídos e a emissão de poluentes. O motor já consagrado da Mitsubishi, que é o 3.2 D&D, de 163 cavalos, então você tem respostas muito boas quando você acelera. Além disso, você conta com o recurso do câmbio. Ele é um câmbio que, apesar de quatro marchas, no modo tip-tronic, ele troca bastante rápido. Então, quem gosta de carro manual, consegue dirigir esse carro, que é um carro automático, sem sentir muita falta do comando que se tem em um carro manual. O Pajero Dakar tem duas opções de câmbio. Uma manual de cinco velocidades e outra automática com quatro. A comodidade de andar no modo automático e você também tem os recursos de off-road para pegar uma trilha mais radical, andar em duna, andar em praia, passar por obstáculo de lama. Então, realmente, é um carro que proporciona as duas coisas. O conforto para quem anda na cidade e a versatilidade de quem quer andar na trilha. É um carro que consegue atender bem dois mundos, tanto do luxo como do off-road. E a nota, Henrique, fica em quanto? Nota, eu acho que é um carro 9,5. E a nota, eu acho que é um carro que pode ser um carro que passa. E a nota, eu acho que é um carro que pode ser um carro que está na trilha.